Mais um lindo bebê chegou à família Pib Copa, Alegra Ferreira Cantarino do Couto, filha do nosso pastor Felipe Cantarino e da querida Sara Couto. Nasceu no dia 4 de junho, com 2,930 kg e 47 cm. Seja muito bem-vinda, Alegra! Com tantas crianças chegando à família Pib Copa, precisamos ampliar o nosso departamento infantil. Por isso lançamos a campanha Micri 2.0, para reformar o quarto andar e prepará-lo para receber os nossos pequeninos. Entre nessa campanha, nossas crianças agradecem! Última chamada para o próximo batismo que acontece em julho. Você que deseja descer as águas do batismo, inscreva-se na turma do curso CFM II Crescer. As aulas começaram hoje, mas ainda dá tempo de participar. Faça parte dessa grande festa no céu. Declare publicamente sua nova vida em Cristo. Você, mulher cristã, está convidada para a reunião mensal da MCA, que acontece hoje, às 17 horas, aqui mesmo, na Pib Copa. Participe! A semana do amigo está chegando! A sua célula já tem um evento marcado? Então convide o seu amigo em grande estilo. Peça um de nossos convites virtuais. Basta enviar os dados do seu evento para o WhatsApp que está na tela. Apresente para um amigo o nosso melhor amigo, Jesus. Você é líder de célula? Então sua presença é indispensável em nosso encontro mensal da Célula de Líderes. Será na próxima quarta-feira, dia 20, às 19h30. Aqui mesmo, na Pib Copa, não falte! É hora de cuidar dos que cuidam! Você é mãe? Ora por seu filho? Quer a ajuda de outras mães em oração? Então você é nossa convidada! Participe do nosso culto mensal de gratidão! Será no dia 27 de junho, com a preleção da psicóloga e educadora Lúcia Quintiliano e Mídio, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. A nossa amada Pib Copa está completando 57 anos. Vamos comemorar com uma abençoada conferência de aniversário. Serão dois dias de estudo da palavra, louvor a Deus e grandes sonhos do Senhor para os próximos anos. Anote aí! Dias 30 de junho e 1º de julho. No sábado teremos oficinas de crescimento e fortalecimento. Os preletores dos cultos serão os pastores Ricardo Kapler, da Igreja Batista Bethesda, e Oswaldo de Souza, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Você não pode perder! E na semana seguinte, 8 de julho, daremos início ao nosso alvo para 2019. Está pronto? Então prepare-se! Será mais um desafio na Corrida do Evangelho! Ao longo das quatro estações do ano de 2017 e 2018, cultivamos, cuidamos, crescemos e chegou a hora de colhermos. Afinal, como diz as Escrituras, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Hebreus 6, 9 É o ano de caminharmos com mais um, o ano de cuidarmos de mais um, o ano de amarmos mais um. Já estamos em contagem regressiva para o culto da multiplicação. E aí, galera de Copa, tudo bem? Olha, convite para o Barnabé de julho. Vamos plantar na Igreja Céu Azul. Está do nosso lado aqui, 20 quilômetros de Matelândia, e nós precisamos de você, tá? Então mobilize-se, chame os seus amigos, envolva a sua família e que a Igreja possa comprar essa briga com a gente. Então espero você, tá? Faça a sua inscrição o mais rápido possível para compormos essa equipe que vai ganhar Céu Azul para Jesus. Que Deus te abençoe. Valeu! Você está participando do Circuito 4x4? A segunda etapa do Circuito está acabando. E para marcarmos o fim desta etapa e o início da terceira, vamos fazer mais uma leitura coletiva desta vez na Rua Figueiredo de Magalhães. Anote aí! Dias 14 de julho, às 10 horas. Precisamos impactar este bairro com a palavra de Deus. Participe! Perdeu algum culto ou evento que aconteceu? Quer estar por dentro de todas as novidades da PIB Copa? Siga-nos nas nossas redes sociais!